E aí pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo Pessoal é o seguinte, eu estou aqui com a fonte do Xbox E eu vim gravar rapidinho aqui para mostrar para vocês como ativar a fonte do Xbox Na verdade eu estou com duas fontes que o cliente trouxe Uma não funciona absolutamente nada E a outra ela fica em stand-by Ela fica com a luzinha do stand-by acesa, porém não liga o videogame Eu vou ligar aqui na tomada Já está ligado Fica com a luz amarela acesa do stand-by Não aciona a luz verde Aí eu verifiquei aqui, se a gente identificar Lá dentro, para ver se vocês conseguem visualizar O pino está quebrado Um barulhão aqui na avenida como sempre Vamos se acostumando aí Lá dentro o pino está quebrado Pessoal, dá uma olhadinha Como que eu faço para ativar essa fonte? Essa fonte funciona da seguinte forma Em um dos pinos aqui Deixa eu pegar o multímetro Vou mostrar para vocês Um dos pinos ali vai ser a fonte de stand-by Esse daqui é o terra normal Vamos ver qual dos dois pinos é a fonte de stand-by Mesmo estando quebrado eu consigo alcançar Esse daqui nada Olha lá O pino que está quebrado Ele tem 5 volts lá dentro Estou encostando lá na pontinha quebrada O pino que está quebrado tem 5 volts E ele ativa a fonte de stand-by Então basta você fazer um jump Com bastante cuidado entre os dois pinos finos lá do meio Se você tiver um pouquinho de medo de fechar curto Você pode estar fazendo um Pode estar fazendo um canudinho assim Pode estar fazendo um canudinho assim E colocando O ideal seria um canudinho de Sabe aqueles canudinhos de bebê refrigerante? Fazer aqui o enroladinho aqui O ideal seria um canudinho daquele de bebê refrigerante Que aí você consegue pegar a tesoura aqui Tá? Rapidinho E aí você corta um pedacinho daquele canudinho E encaixa ali certinho Isso daqui evita a gente fechar um curto aqui Aí eu faço sem o canudinho Tá? Que a gente já tem prática Mas eu estou colocando aqui Pra poder mostrar pra vocês Que é mais confiável, tá? Porque daí não vai ter O perigo de você fechar curto Mais um pouquinho Aqui é tudo ao vivo, tá? Esse aqui já estraguei Vou pegar um pedacinho de fita Depois eu vou Ajeitar um canudinho de refrigerante E deixar aqui, né? Mais prático Achei que ia ser tão rapidinho isso aqui Perdi mais tempo do que Isso Então tá, ó A fonte tá em standby Basta agora a gente jampear Os dois pinos, tá? Vou jampear o que tá quebrado Com O que está inteiro E a gente vai ver se a fonte liga a luz verde, tá? Vou virar pra cá Pra vocês acompanhar também Também dá pra fazer um pluguinho, tá? Pluguzinho Olha lá, ó Jampei os dois A fonte acendeu verde, tá? Então o ideal seria, tá? Os dois pluguinhos ali Pra gente jampear e medir se tá saindo 12 volts Aqui, ó Aqui por dentro, ó Tá? Ó Aqui por dentro é uma latinha aqui, ó Que ela sai os 12 volts por dentro, tá? Por isso que a gente coloca Um canudinho, uma fita aqui Pra poder não fechar curto Na hora que ela vai ativar Então você corre isso e queimar Vou ligar mais uma vez Ó lá Ligou a luz verde Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou trocar esse cabo que tá quebrado Por um Por um cabo da outra fonte que o cliente trouxe Que está bom Pra poder colocar o videogame dele pra funcionar Bom, pessoal É isso daí O intuito desse vídeo era explicar pra vocês Como Como ativar a fonte do Xbox Sem Precisar do Xbox Pra saber se tá funcionando Ou não Tá ok? Então até o próximo vídeo Grande abraço Tchau, tchau